Olá pessoas, e aí como é que vocês estão? Tranquilhem, quase completei a segunda insígnia agora das missões do Doomsday e hoje é o dia dos heróis, vamos ver o que tem de bom aqui pra gente Medalha inteligente, trocar tickets e herói ganha experiência, esse daqui é o mais completo possível né, vamos ver o que eu posso melhorar aqui, quem que eu posso dar um up na carcaça essa menina aqui ó, só tá faltando o carrinho pra ela, ó fio do lume esse daqui é um atirador né, esse daqui é um completão, esse daqui ele aceita trabalhar em qualquer área, o herói é versátil esse ali, guerreiros, veículo atiradores, comum, carro, atiradores, veículo, carro, atirador, olha esse cara aqui dá pra levantar ele ó, parece que antigamente quando você enchia um quadradinho desse, ele já completava uma missão individual agora parece que você tem que gastar bem mais vamos colher os prêmios vamos colher os prêmios e também vamos lá trocar nossas insígnias né, eu tenho duas insígnias, nós vamos dar uma olhada nos heróis que eu tenho ali pra gente ver quem que a gente vai conseguir upar acho que é repositório de poderes vamos ver ó, o fio do lume eu já peguei essa temporada esse daqui eu acho que não tem lá, tá, aqui o defender vou defender essa balinha aqui primeiro golpe primeiro golpe primeiro golpe é interessante tem que ser pra alguém bem forte ó, só que é nível 1 ó, pra nível 2 eu tenho essa menina aqui que é o ataque tático, não tem lá essa menina aqui essa daqui é a que tá sendo quase completada ó dano de ataque comum dano de ataque comum e agora? vamos ver o que que eu acho lá de novo ó, esse tá completo esse tá completo esse tá completo essa tá completa completa você também você também você também e esses caras aqui estão com nível 3 esses de baixo aqui ó nível 2 e nível 1 vamos ver o que que tem de bom lá o que que é isso daqui? fortalecimento de vanguarda é vamos ver o que que temos no nosso mercado duas insígnias as insígnias são essas meninas aqui ó de cima fio arredondado ah eu já peguei os dois ó preparação temporária cheio de energia foice da morte primeiro golpe acho que eu vou pegar esse primeiro golpe aqui ó só que é o da menina lá né será que era de carro? eu vou investir no carro cara ah múltiplos testes acho que eu vou com esse primeiro golpe aqui pra investir no carro vamos ver aqui ah cadê ah cadê o primeiro golpe? aqui ó ah o primeiro golpe já tá definido como guerreiro não queria investir no guerreiro ah não mas tem aqui ó no dela também ó eu vou investir nesse primeiro golpe loja primeiro golpe comprar duas aí ó mas já é bom gastar né cara puta que pariu acho que é a melhor parte do jogo a gente se ferra pra conseguir que é muito difícil de conseguir recurso e daí você sai gastando indoidadamente a gente cartão de troca de terra rara ah esse daqui pra mim já não presta já tá acabando a temporada ó 150 mil ah não dá pra comprar nada que preste é besteira gastar nessas coisinhas aqui ó que são baratinha isso daqui você consegue só jogando não tem necessidade nenhuma e e e aí galera eu queria saber com vocês como que é o negócio de habilidade de vocês aí tá bem completo como é que é como que vocês dispõem essa configuração aqui ó tipo dentro da honra aqui ó você consegue montar né a minha completa aqui é na questão da força velocidade de tratamento do instituto de pesquisa de vírus ela é completa e ela é completa também na velocidade de processamento ó então ah eu tô no máximo aqui e já tô avançando aqui ó pra deixar os carros fortes ó defesa no assalto de cerco e aqui também ó quando você completa essa mascarazinha aqui ó entrando no modo invisível o inimigo não poderá ver a rota de marcha não pode obter informações do relatório de guerra durante um tempo isso daqui ó você consegue atacar as pessoas sem elas saber quem atacou ninguém vê você atacando ninguém é um bagulho muito massa pra você piratear dentro do estado eu acho que eu vou desativar essa minha especialização aqui vou piratear pra caralho essa 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 metade da temporada aí que a gente vai ficar até abrir outro duns day vou apagar aqui e vou e vou piratear no estado e vamos lá né vamos carregar nossas insígnias e here using play primeiro golpe então vamos lá vamos levantar nossa habilidade repositório primeiro golpe reforçar aí ó nível 2 e nível 3 agora sim eu até vou tirar essa essa menina aqui ó do carro porque ela é mais fraca que essa outra menina aqui ó vou até fazer isso já já alterar a batatinha da maionese ali reconstruir reconstruir ela senhorita vamos trocar aqui o dano comum escolha ah não não você não vai você só vai ser trocado você vai pegar lá o a força dessa daqui ó o primeiro golpe que você é mais forte que ela aí ó e e cadê o primeiro golpe aqui e absorver aí 4 mil cara e será que ela é forte vamos reconstruir ela agora também vamos ver se a gente dá uma melhorada já defesa ela é uma menina de ataque né vamos ver quem que é ela e será que dá pra ver por aqui mesmo preferências e e e e eu acredito que ela é de ataque eu acredito que ela é de ataque então eu vou tentar melhorar o ataque dela aí ó já deu uma melhoradona aqui ó 4 400 para 4 800 e 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 supressão de atirador vamos tirar essa supressão de atirador porque não é necessariamente que ela sempre vai lutar com atirador então é uma habilidade muito exclusiva o ideal é que você sempre busque digamos assim poderes mais coletivos aquele ataque que se defenda de todos não só do atirador ah, essas poderzinhas verdes é muito sem vergonha ah não, eu vou gastar vou gastar aqui e vou fazer ela subir aí ó, defesa, de novo defesa ela tá ficando muito defensiva quero que ela vá pro ataque ataque defesa atirador, ataque em grupo defesa olha como é difícil você conseguir defesa dano ataque ataque ou defender aí ó, já deu uma melhorada no ataque que é um salvar só que ó, eu tô duplicado tô duplicado aqui no roxinho e tô duplicado no azul vamos ver se eu consigo pegar mais um roxinho ou um de ouro vou gastar um uns cristais aqui aí ó ó, puta merda peguei uma defesa velho dá a impressão que quanto mais a gente pede quanto mais a gente reza mais assombração aparece ai, que ódio que ódio não, né foi bom conseguir um de ouro aqui mas eu vou continuar vamos melhorar ela vamos deixar ela bem forte se eu conseguir um roxinho aqui já tá massa mais um roxinho ó, um azulzinho defesa defesa não saltecer esse daí é o mais melhor eu acho não sei defesa ou defender ataque ataque supressão dano ataque ataque ou defender defesa ataque tático ó, quando ela fica muito boa na defesa é bom de colocar ela na frente por mais que ela não seja da frente que daí ela consegue defender o resto da galera, né que tá atrás ah, me dá mais um de ouro aí, pô tá difícil, tá difícil defesa dano ataque defesa vai, vai, vai me dá um bom ah ó quantia que eu tô gastando ah, não, não, não cancelar aí, ó consegui mais um roxinho salvar aí, ó consegui um ataque então ah ah, eu vou gastar mais vou soltar essa defesa aqui que tá duplicada e vou tentar pegar mais um roxinho desse e bloquear essa menina aqui que a gente conseguiu agora vamos lá ataque não podia vir um de ouro, né defesa supressão ataque pressão defesa 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 vamos dar um modo avançado aqui só pra nós ver, ó o que ele diz aqui se desistir da habilidade alta ou habilidade especial pode obter energia de decaimento consuma o cristal de polímero para reconstruir e obter habilidades aleatórias se consumir energia de decaimento para reconstruir é garantido uma habilidade especial é garantido uma habilidade especial então vamos ver o que isso vai dar aqui vamos tentar numa dessa, né vai aqui ah, aqui ó dá pra trocar, ó os heróis por energia de decaimento mas eu não vou fazer isso agora eu só vou reconstruir fio arredondado aí, ó essa habilidade é forte, ó ela é forte de dois mil e ó, ela é forte igual a de ouro aqui, ó mesmo ela sendo azul imagina se ela fosse de ouro ela ia ser um dos quatro mil mais ou menos vamos salvar ela aqui, ó aí, ó agora sim a menina ficou forte vamos ver vamos sair daqui e vamos entrar novamente pra nós ver é... reconstruir cadê ela? a senhorita ai, 10.800 gente ficou forte a menina, hein vamos botar ela no APC aqui só que eu tô sem energia já aqui tá um APC de guerreiros e esses dois aqui são de carros, ó esses daqui já tão completinho bem, bem forte vamos montar um de carro aqui só pra nós ver como é que vai ficar essa formação então a senhorita esse daqui tá completo o Kaisar e essa menina aqui também tá completa então ela é a única que falta um pedacinho de poder pra ela pra ela concluir ficar 100% vamos só ver ó, falta só isso daqui, ó pra ela precisava conseguir um um cuponzinho dela até vou ver aqui o que ela tem não tem nada dá pra colocar até vamos ver aqui nas reconstruções aqui ela aparece 6.800 mas daí somando com os 4.000 aqui, ó daí dá os 10.800 deixa eu até compartilhar com a galera, né guilda aí, ó fechou então vamos dar um ataque, né não custa nada vamos colocar uma no carrinho desse colheitadeira 125, 122, 125 vamos lá vamos lá vamos tomar vamos tomar vamos tomar as 3 aqui, ó ixi eu tô com as terras tudo ocupadas é então rapaziada eu vou ler aqui uns comentários e vou responder vocês aqui, ó o Gabriel Edésio falou assim, ó eu recomendo usar guerreiros para dominar terras inimigas eles têm um poder destrutivo maior é, é verdade só que assim, ó por exemplo que nem eu montei meus APCs aqui, ó com a colheitadeira preta com esses caras aqui, ó eu consigo tomar também terras inimigas só que sendo o carro e o carro a velocidade de marcha dele é muito mais rápida, né só que aqui também, ó eu tô usando a lâmina venenosa e tô usando o poder completo aqui do carro, né então ela é bem mais forte o ideal seria que eu conseguisse tomar assim, ó por exemplo é, sem o poder e ainda com a com a colheitadeira simples daí, nossa eu ia ser muito forte tem gente que consegue fazer isso porque já é muito mais evoluído, né aqui, ó o Jorge o Jorge tá falando assim, ó e se você perceber no outro vídeo eu mostro que você entra para anunciar sua base você pode vender por lá por 100 dólares mas acho um pouco complicado lá cara, eu nem vou entrar nesses métodos aí porque eu não sei aonde que eu ouvi falar que diz que se os caras veem que você tá tentando vender a base eles te banem a conta então eu não tenho certeza se é verdade eu não vou nem nem ir atrás disso ó, no meu caso eu sempre tive que usar guerreiros porque os veículos são fracos e você mesmo tinha dito que no vídeo ensinando isso, é que nem eu falei, né mas, por exemplo quando você vai ficando forte chega uma hora que você consegue montar o teu APC digamos, com carros e ainda assim conseguir tomar ó, mas o meu valor destrutivo aqui ó, tá 500 e aqui, ó o meu valor destrutivo de guerreiros tá 750 talvez quando eu conseguir deixar, digamos assim ele com valor destrutivo de 500 só que eu consiga tomar lá também e, ó já fiz o Jorge falando aqui ó, ainda já fiz a coleta no seu chat você já consegue migrar para o meu estrado o teu estado é o 1331 né deixa eu dar uma olhada mano vamos ver aqui só que eu acho que eu tô no DD não vai deixar eu entrar na questão da imigração enquanto vai saindo aqui a gente vai conversando você já conseguiu vender agora estamos disponíveis não, não consegui teve até um rapaz ali que comentou que queria mas falou que não tava afim por enquanto então não tô não tô oferecendo entende sim se alguém se interessar eu vendo mas eu não tô fazendo propaganda não e vamos ver aqui bônus de base deixa eu só botar um escudos for protection e vamos atacar um bicho desse cara esse bicho é feio hein esse bicho é muito feio caralho imagina se acordar com um desse e tá olhando do lado da tua cama essa lingona lambendo teu calcanhar vamos ver aqui ó tem a tem uma para vender se alguém se interessar o cara tá vendendo uma base aqui também tava anunciando aqui no meu vídeo é deixa eu ver como faço para obter a moeda da loja do apocalipse a loja do apocalipse é você jogando e fazendo as missãozinhas do apocalipse lá do do dedê ou do éden daí você consegue as moedinhas que é onde eu tava gastando ali as insígnias agora né deixa eu ver como faço aqui quem perguntou isso foi foi o Thiago Amaral e deixa eu ir marcando aqui quem eu já respondi vamos ver ah eu tava vendo aqui imigração de zona pro Jorge vamos ver aqui imigração de zona 13h31 13h30 não não tá aberto aqui ó não tá aparecendo lá vamos até pesquisar aqui no fora no próprio mapa primeiro deixa eu dar uma pancada nesse bicho aí cara ficou forte a PCzinho não fez nem cócega no ataque vamos ver aqui relatório de zumbi 92 perdas só 500 perdas a menina é forte hein cara essa do x ali mesmo ela não tendo não tendo completa lá porra mensageiro de fundo é isso aí vamos lá ver o estado do Jorge vamos ver se conseguimos migrar nossa continha pra lá ó ainda tá bloqueado ó tá vendo que tem uma barrinha na frente ali ó então infelizmente não podemos ainda aí ó imigração essa zona não pode ser migrada talvez é porque você tá em outra categoria de éden né e a gente esteja ainda com o éden ativo ou éden né o duns day daí quando digamos assim desligar tudo isso talvez a gente consiga fazer essa migração mas então rapaziada é isso deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui e é isso então boa sorte pra vocês aí no dia de heróis e qualquer dúvida sugestão manda nos comentários aí curta o vídeo aí se inscreve no canal e até mais falou ou ou ou